Olá meu povo, tudo bem com vocês? Vocês estão estranhando aí o estilo do cidadão, né? Dá uma olhada no estilo do cidadão aqui, pessoal. Eu vou sair pra fazer uma pedaladinha, vou pegar ali a BR-101, vamos até Peroba e eu quero registrar pra vocês, beleza? Faz um tempo aí que a gente não pedala, eu tenho a minha bike aqui há algum tempo, desde quando nós viemos lá do Mato Grosso do Sul, então hoje eu resolvi fazer um pedalzinho aí e dar uma passadinha lá em Peroba, né? O maré tá alto agora nesse período da tarde e vamos mostrar um pouquinho pra vocês aí, beleza, pessoal? Quero mostrar minha bike pra vocês aí, beleza? Mas antes disso, tá, creveta, Sérgio, bora pro vídeo. Então, pessoal, eu vou colocar aqui meu capacete e vou apresentar minha bike pra vocês aqui. Durante o trajeto a gente vai conversando. Ah, pessoal, mas antes disso eu quero mandar um abraço aqui com as pessoas aqui. Eu quero mandar um abraço aqui para o Josimar do Mototaxi, lá de Batateira, né? Josimar, um abraço, meu querido, obrigado pela força. Eu também quero mandar um grande abraço para o Zé de Joaquim do Virgem, né? Ele que é de Batateiras, mas há 40 anos está morando lá em Jaboatão do Guararapes, né? Região Metropolitana de Recife. E pra finalizar aqui eu quero mandar um grande abraço aí para o Genilton Fonseca, né? Ele que é lá de Chimoio, lá na África do Sul. Fiquei sabendo aí que ele acompanha o nosso conteúdo. Então, um abraço pra essas pessoas aí que são seguidores aí do nosso canal, beleza? Então é isso, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Deixa eu pegar a nossa câmera aqui. Opa, tudo bem? Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Então, pessoal, eu vou apresentar pra vocês aqui a minha bike, né? Minha bike é uma bike excelente, né? É uma bike de fibra de carbono, né? E faz um tempo aí que a gente não pedala. Eu comecei aqui, pedalei bastante, mas como a nossa bike aí, ela tem um valor aí razoável, né? Inclusive, eu tô vendendo, viu, pessoal? Pessoal interessado aí, pessoal interessado, vai lá no nosso Instagram, conversa com o mundo do nosso Instagram lá, viu? É uma bike fibra de carbono, é a famosa Cube Alemã, pessoal. Ela é da Alemanha, beleza? Então é isso. Bora lá. Então tá aqui a nossa guerreira. Preparei aqui o local de colocar o nosso microfone e também a nossa GoPro, se for o caso. Beleza? Então vamos lá. Bora lá. Sem mais delongas aí, vamos que vamos. Então vamos lá, pessoal. Eu tô aqui na rua de calçamento e tripida demais, né? Não sei como é que está ficando a imagem aí. E nessas ruas de calçamento, o nosso aparelho fica tripidando, né? Então eu não sei como é que vai ficar aí as imagens aí. Vamos seguindo aí, pessoal. Daqui a pouco a gente já pega ali a P060, né? Em direção à L101. Então vamos cruzar aí a divisa aí dos dois estados, né? Os estados aqui de Pernambuco com os estados de Alagoas. E aí já melhora ali a... Ali a... Pra gente estar pedalando. Beleza, pessoal? Então já aproveitando pra mandar um grande abraço aí Para o seu André, lá do Caldo de Cana, né? Então eu mandei um abraço aí pra essas pessoas aí Que através do seu André, né? Essas pessoas entraram em contato com o seu André Pediram um abraço aí Que eles também acompanham o nosso canal Então não poderíamos deixar jamais De atender um pedido do seu André, né? Seu André é lá do Caldo de Cana, né? Lá em Batateiras, ali na PE Na PE 120, no KM21 Está localizado ali o Caldo de Cana do André, né? Então o pessoal que estiver passando por ali É parado obrigatório, viu, pessoal? Caldo de Cana delicioso Aquele lanchinho maravilhoso E tem um lanche lá que é famosíssimo, pessoal É o Flashback Então um grande abraço aí para o seu André E para a Dona Preta Que está sempre dando essa força pra nós Aí na... Quando a gente está indo lá pra Altinho Na Casa de Xavier, né? E também lá em Caruaru Então um abraço pra vocês, meus queridos E aí um abraço novamente aí Para essas pessoas aí que... Que eu acabei de falar É, tem um seguidor lá de Shimoio Olha aí Então um abraço pra África do Sul, Shimoio, né? Um abraço pra vocês aí, meus queridos Bora lá Pessoal, então já estamos Próximos pra pegar aqui a A PE 060 Vamos ver como que ela vai estar, né? Não sei se isso vai ficar tudo curado, né? É, então... Não ia ver ninguém, né? É verdade Então, pessoal Está um tempão de chuva gigante, pessoal Não vou muito longe Vou ali em Peroba, né? E vamos voltar rapidão aí Pra gente não pegar nenhuma chuva Deixa eu parar aqui Está bem movimentada, viu, pessoal? Bem movimentada aqui a A PE 060 Registrando tudo pra vocês aí O pessoal não está acostumado, né? Se eu não me engano Quando eu cheguei aqui Eu acho que eu fiz uns... Acho que uns dois conteúdos aí Pedalando, né? E resolvemos aí Pegar a nossa bike aí, né? E dar aquela pedalada E registrar pra vocês Eu vou começar aí Fazer um pouquinho mais em zona rural, né? Levar meus apetrechos E ir na zona rural Parar em algum localzinho Fazer um arrozinho Um arrozinho Fritar um peixe, né? Vamos nos aventurar, pessoal Então, estou aguardando Estou aguardando aqui Os veículos passarem Tá? E está bem... Está bem movimentado Vamos lá Bora lá, pessoal Vamos que vamos E aí eu não estou botando Muita fé aqui, pessoal, né? Onde eu coloquei meu aparelho, né? Tomara que Que segure bem Então adquirimos aí Mais um acessório aí Pra poder estar levando Conteúdo pra vocês, né? Esse acessório que eu mostrei pra vocês aí Tanto dá pra colocar O nosso aparelho celular Quanto aí A nossa GoPro, né? Mas nós estamos aí Com o nosso aparelho de celular Aqui pra gravar pra vocês Beleza? Vamos que vamos E se chover De repente aí A gente coloca aí A nossa GoPro aí pra Aí pra registrar As imagens pra vocês aí Nossa GoPro Não tem problema de molhar, né? Só ali na parte do microfone Que a gente tem que tomar um cuidado Que ali aí Entra Uma aguinha ali Nas entradas do microfone Aí o áudio não fica bacana Beleza? Vamos seguir aí, pessoal Bora lá Olha aí Tô aqui no cantinho aqui Espero que os veículos aqui Respeitam o ciclista, né? Pessoal lá no Mato Grosso Eu pedalava bastante E vocês viram a roupa Do cidadão ali, né? A camisa é de pedal, pessoal Deixa eu girar aqui Pera aí Tô em movimento aqui Mas vamos lá Deixa eu ver se eu giro minha câmera Deixa eu ver se eu giro a câmera aqui Opa Deixa eu virar Pronto Dá pra ver um pouquinho aqui, né? Então, a camisa é de pedal, pessoal Eu tenho Eu tinha bastante roupa aí De pedal Mas eu não consegui achar não, viu? Ah, revirei toda Reviramos toda a casa ali e tal Mas não conseguimos achar O short pra pedalar Porque ele tem aquela espuminha Ajuda pra caramba, né? E o banco é duro, hein? E faz tempo que eu não Faz tempo que eu Que eu não pedalo A gente costuma falar aí no pedal aí Primeiro você tem que calejar a bunda Tem que calejar aí pra poder Você não sentir dor aí É Pensa no banquinho aí É o banco original da bike, né? Então ele é bem Ele é bem durinho Mas então é isso aí, pessoal Vamos lá Eita Vamos que vamos Tá vindo o caminhão ali Então eu vou cortar aqui pelo meio da Peraí, pessoal Já já a gente volta Deixa eu virar Bora Bora Então, pessoal Lá no Mato Grosso do Sul Às vezes a gente até competia lá, né? Lá tem um grupo forte de pedal lá Aproveitando pra mandar um Um grande abraço aí para o amigo Amigo do pedal, né? Lá de Inaviraí, no Mato Grosso do Sul É, um pessoal bacana A gente pedalava bastante lá É aqui que eu Aqui que eu Fiquei sem vergonha Fiquei preguiçoso, né? Eu devia estar pedalando mais vezes Mas o que que acontece, pessoal Aí por conta da maresia A minha bike não é uma bicicleta Não é uma bike barata, pessoal Então aí pra É, pra ficar pedalando aí na beira da praia, né? Muita maresia aí Os kits dela não são baratos Então eu evitei Até aqui Evitei bastante de pedalar com ela Aí na beira da praia Mas eu vou começar aí Fazer mais uns pedalzinhos aí Nas áreas rurais da vida aí Beleza? Pra gravar mais pra vocês Isso se vocês gostarem, né, pessoal? Se vocês gostarem Vai lá nos comentários Comenta lá se Vocês querem que eu faço Faço vídeos assim pra vocês, né? Olha aí Creio que tá ficando Creio que tá ficando Uma imagem bacana aí Não sei como é que tá a questão do áudio Tô usando aí o microfone Espero que o áudio Esteja ficando legal aí Beleza? Vamos seguindo aí, meu povo Bora lá Já estamos próximo aqui da divisa, pessoal Estamos aí com Quase oito minutos de vídeo Estamos bem próximo da divisa aqui Vamos Chegando aqui na ponte do rio Persununga Que divide os dois estados, né? Olha aí Vamos chegando aí, pessoal Bora lá Vamos que vamos Também que o pessoal respeita O ciclista, viu? Maravilha Bora lá Aqui, pessoal Estamos cruzando aqui o rio Persununga Que divide aqui os dois estados Contagem regressiva Eita Pronto, pessoal Estamos em Alagoas Na praia de Iperoba Que pertence aqui A Maragogi Vamos seguindo aqui, pessoal Vamos lá Opa Então vamos que vamos, meu povo Pessoal Fiquem tranquilos aí Na questão de De pedal, viu? Eu não sou iniciante, não Mas Faz um tempo aí Que a gente não pedala, né? Então a gente Toma muito cuidado aí A gente toma muito cuidado aí Nas BRs da vida, né? Aqui pra pedalar Aqui pro lado Aqui em Alagoas É legal, pessoal Que aí Aqui a gente tem esse acostamento Mas pra se aventurar ali Pro lado de Que vai pra Tamandaré Né? Já não dá pra Já não dá pra arriscar não, pessoal Opa Já não dá pra Já não dá pra arriscar Não tem acostamento ali Isso aí É uma tarefa Pra Jonathan John, né? Jonathan John não tem obstáculo Com ele E ele vai pra todo lado E pessoal Não sei se vocês estão percebendo aí Mas o tempo tá totalmente fechado Totalmente fechado Vai cair muita água, viu? Então vamos fazer aí No máximo aí uns 20 minutinhos de vídeo Pra gente retornar rapidão Né? Olha aí Tá bacana, né? Olha só Vamos que vamos Eu ainda preciso comer aqui Nessa churrascaria aqui, pessoal No Nelorão Grill O pessoal fala muito bem aí Nunca vem não Eu vim um dia aí Mas tinha gente demais Aí eu falei Ah, vamos deixar pra Vamos deixar pra outra oportunidade Eu que sou carnívoro Eu que sou carnívoro, né? Gosto muito de carne Gosto do bom e velho churrasco Então a gente faz sempre ali na nossa casa E pessoal, uma notícia Legal que eu tenho pra dar pra vocês aí Espero que vocês gostem, né? Nós estávamos na iminência de voltar aí pro nosso estado No mês que vem No mês de agosto Tava previsto pra agosto Agora a gente já ia voltar pro nosso estado, pessoal Mas felizmente Eu me acertei lá com o nosso inquilino E a gente renovou o contrato lá Pra mais um ano Então nós vamos permanecer Pelo menos por mais um ano aqui, pessoal Pelo menos por mais um ano Tá garantido aí, tá? E Agora Tô tentando entrar em contato aí Com o proprietário da casa que eu Que eu resido também, né? E o contrato também da casa que eu moro Também está vencido, né? Preciso entrar Tô tentando entrar em contato com ele Pra ver se a gente renova o contrato da casa que eu moro aqui, né? Aí se a gente não conseguir E ele, de repente, quiser a casa dele Vamos ter que procurar outra Mas A princípio, São José Vamos continuar em São José da Coroa Grande É Pessoal Então, estamos cruzando aqui A polícia rodoviária Estadual E vamos seguir mais um pouco Ali na frente a gente entra ali na Praia de Peral Pra gente encerrar o conteúdo, beleza? Esse é mais um conteúdo aí pra Aí Pra vocês verem aí o velhinho O velhinho pedalando, né? Olha aí Vamos seguindo aí, meu povo Bora lá Eita Agora eu preciso Se eu não achar nenhum short de bike Vou ter que comprar um short urgente Ou uma calça de pedal urgente Eu vou falar pra vocês, pessoal Pensa Pensa no banquinho duro É o banco original É um pessoal interessado aí Na nossa bike É uma CUB alemã E a gente tem a intenção de vender ela assim, pessoal Não é uma bicicleta muito barata, né? Mas Tem gente que Tem o pessoal que gosta aí Adepto aí ao ciclismo A minha bicicleta Aquela Aquela pra até 1,70m Máximo 1,75m É 1,70m, né? É o ideal Até 1,70m Então Então Bicicleta muito boa Vivo de carbono A bicicleta é novinha Ela é 2021, pessoal Mas Eu rodei pouco com ela lá no Mato Grosso do Sul Rodei pouco E em seguida Nós já vinhamos embora pra cá E aqui Eu pedalei duas vezes só Pessoal E ela ficou guardadinha lá Com a sua capa Guardadinha Então tá esse tempo todo aí Aí Tirei ela Ela da sua capa, né? Lubrifiquei ela todinha E tô aqui fazendo esse pedal pra vocês Beleza? Vamos lá Vamos andar mais um pouquinho Eita Eu tô aqui Porque minha bolsinha de água Tá toda detonada já Tá antiguinha Tá na hora de adquirir outra Assim, pessoal Aqui, ó Já tem um caninho aqui, né? Opa E a gente vai Se hidratando aí Durante o trajeto É Tô gostando aqui do Do nosso Do nosso acessório de bike Aqui Tô gostando, viu? É Deixa eu dar um pause aqui Daqui a pouco Já vou entrar aí Pra mostrar a praia pra vocês Pessoal Eu resolvi pegar A nossa direita da pista aqui Da L101 Opa E Vamos Caminhar um pouquinho Por essa Por essa rua aqui Que eu tenho um conteúdo aqui, pessoal Que aqui tava intransitável, viu? É É intransitável Se não conseguir Água Muita água Aqui E aí o pessoal Já deu uma ajeitada aqui Se não tivesse dado ajeitada Com certeza Ela tava com muita água Aqui Fica meio difícil de passar Olha só Já tô passando de boa Aqui Então olha aí Olha aí Que legal Melhorou muito Maravilha Eu vou dar a volta Vou dar a volta ali na frente Esse aqui é peroba, pessoal Então Ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu dar uma paradinha Vente-se, pessoal Olha só Vou girar Não vou nem tirar Só vou girar o guidão aqui Olha só, pessoal Vente-se Deixa eu dar um zoom aqui Olha aí Telefone aí Então, pessoal interessado E aqui é bem próximo Aqui tá aproximadamente 100 metros aí Da rodovia Beleza? Eu quero ir mais ali na frente Eu quero mostrar uma casa pra vocês Inclusive Tem uns amigos nossos, né? Que já fechou pra 11 dias 11 ou 12 dias Aí pra janeiro Eu vim aqui ver a casa pra eles aqui, né? Ele pediu pra dar uma olhada Pra dar uma olhada pra ele aqui E aí eu vou mostrar essa casa aqui Vou fazer a questão aí De falar pra vocês Casa muito boa, pessoal Excelente Ele vende aí o pacote Eu não sei o telefone aqui agora Mas eu vou Eu vou ver o telefone Vou deixar na descrição do vídeo aqui Olha aqui Essa casa aqui, pessoal Opa Essa casa aqui Pessoal, a casa é excelente Tem piscina Churrasqueira Top, top, top Pessoal, eu vou Entrar em contato com Com meu parceiro lá De Naviraí No Mato Grosso do Sul E vou pegar o telefone Vou deixar o telefone na descrição E o pessoal interessado Pode estar entrando em contato Sei que as diárias Eu não lembro aqui de cabeça agora O preço da diária Mas nós vamos ver se eu consigo o telefone E deixo aí Na hora que eu tiver Na hora que você estiver vendo aqui Essa parte aqui Vou ver o telefone aí Pra o pessoal interessado Entrar em contato Tá? Estamos a estar aproximadamente Os 300 metros aí da praia Beleza? Então vamos lá, pessoal Vamos até a praia ver como é que tá Pra gente encerrar o conteúdo Então Então eu virei à esquerda aqui, pessoal E bem do ladinho da outra rua Que nós viemos E vamos sair na rodovia ali Vamos chegar até a praia E vou mostrar pra vocês aí Como é que está a praia Nesse tempo nublado aí Tempo chuvoso Beleza, moçada? Opa Essa rapaziada aí que estão Prestando serviço na rodovia aí Aqui é o QG deles Olha, pessoal Eu vou falar pra vocês, viu? Pessoal que acompanha nosso conteúdo Conteúdo que eu mostrei de peroba aí Que estava Essas ruas aqui estavam alagadas De um jeito que Não tinha como passar E o pessoal já deu uma Já deu uma Já deu uma ajeitada aí, viu? Já melhorou 90% Que estava intransitável aqui Quem acompanha nosso conteúdo Há mais tempo Vai lembrar Não tá Vamos lá E aí então Essa rua aqui fica bem do ladinho, pessoal Bem do ladinho da outra Que eu passei ali agora E olha aqui Aqui nós já estamos chegando Aqui na Hélice 101 E seguindo direto aí Você dá ali na praia A maré está A maré está alta, né? Vou dar um pausa aqui, pessoal Para eu me cruzar Acho que vai dar para eu me cruzar aqui Opa Cruzei Beleza Olha aqui E tem uma placa de venda Isso aqui, pessoal Ó Vou ver o número aqui para vocês É uma casinha aqui Deixa eu parar aqui Vou mostrar para vocês Olha aí Vou tirar o aparelho aqui Para mostrar, né? Já que estamos aqui Paramos para mostrar Vou mostrar a casa aqui O pessoal já copiou o telefone aí, né? Quintalzão top, viu? Deixa eu Tirar aqui Olha aí, pessoal Preciso de uma reformazinha Mas o local aqui É simplesmente fantástico Top, top, top Na beira da rodovia E a praia já está logo ali Olha lá Olha lá Vai dar aí uns 60 metros da praia Olha só Opa Aqui, ó Olha Ali já está a praia de Iperoba, né? Que pertence a Maragogi Então está aí Aproveitando aqui A nossa vinda A nossa vinda para cá E já mostrando Essas casas para vocês aí Beleza? Então vamos seguir ali Até a praia ali Para a gente mostrar Para finalizar o serviço Então bora lá, pessoal Vamos chegar até na praia Para mostrar para vocês ali Eu espero Espero que o áudio Espero que o áudio Esteja ficando legal aí, pessoal Vamos lá Vamos lá Olha aí Eita, pessoal E agora está vindo aquele vento De chuva mesmo, viu? Eu vou mostrar aqui Rapidão para vocês E vou correr, pessoal Ver se eu consigo Me livrar dessa chuva aí ainda Olha só Então aqui Top esse local aqui, viu? Olha aí Que marzão maravilhoso, né? Essa parte aqui A água aqui é sensacional, pessoal Mas como estamos sem a Sem a energia A energia A luz do sol, né? A luz do sol Então Perde um pouco o brilho, né? Eu vou encostar minha bike aqui E vou mostrar um pouquinho Desse local aqui para vocês Beleza? Vamos girar aqui Olha aí, pessoal Então a maré já A maré já está baixando Né? Vocês podem ver Aqui Podem ver aqui Pela Pela marca da Na areia aqui Então ela estava batendo Aqui no paredão, né? Então ela já está recuando Bastante De repente dá até Para a gente pedalar Um pouquinho aqui na beiradinha Olha só Então essa aqui é Peroba Pessoal, uma praia Simplesmente sensacional Uma das praias de Peroba, né? Lembrando que Peroba Tem 10 praias E essa é a praia de Peroba Que é a primeira Vindo aí do estado de Pernambuco, né? Olha só Então Ali na frente, pessoal Lá na frente é um local Que a gente sempre gosta de ficar Que eu vim com meus familiares Tem umas sombras bacanas Só trazer as cadeiras Cadeira e mesa, né? Sombra Guarda-sol Opa! Olha, olha, olha Olha a onda Então, pessoal Então aí Guarda-sol não precisa Porque O local é simplesmente sensacional Quem assiste nossos conteúdos Também pode Deve ter visto aí Quem não viu ainda Dá uma maratonada Nos nossos conteúdos Que vocês vão ver aí Um local bem bacana Viu, pessoal? Olha só Top, top, top Eu acho que eu vou pedalar Aqui no cantinho E vamos até ali na frente A gente encerra ali na frente, né? Nós estamos com Acho que quase Quase 23 minutos Vamos ver se a gente faz Uns 26, 27 minutos Aí a gente encerra lá Beleza? Então vamos seguir lá Então vamos nessa, pessoal Bora lá A vantagem, pessoal De você Fazer o conteúdo de bike Você consegue Percorrer uma longa Uma longa distância, né? Você consegue percorrer Uma distância legal aí Mostra mais, né? A pé Você anda um pouquinho aí Você já Já foi 15, 20 minutos, né? A nossa esquerda Deixa eu girar a nossa bike Aqui a nossa esquerda É o Campo da Zezer Pra quem gosta de motorhome É rapidão, viu, pessoal? Que eu só dei uma giradinha No guidão aqui E vamos que vamos Bora lá Olha aí E eu não vou mentir pra vocês não, viu, pessoal? Pedalar na praia é tudo de bom, viu? Mas é o que eu falei pra vocês, né? Como a nossa bicicleta é uma bicicleta aí Não é tão barata, né? E os kits dela também não são tão baratos Então a gente A gente evita aí Se tá pedalando na praia Olha lá Olha aí Mas que é gostoso é, viu? Olha lá Olha aí, pessoal Aqui já começam as sombras Ó Eu vou girando o guidão pra cá Pra mostrar pra vocês aí Então Eu vou mostrando e girando Porque não tem como aí a gente A gente ir direto Olha só Ó Vou girar aqui, olha aí Olha aí, pessoal Opa Vai, Sérgio Vai cair aí, seu fela Eita, pessoal Esse aqui, esse local aqui É muito bacana, viu? Olha aí É que se tivesse solzão, pessoal A água aqui tá bonita Apesar do rio Pertumunga Logo ali na frente, né? Mas como tá ventando pra lá Aqui a água tá bonita Mas infelizmente aí Estamos sem o sol, né? E aí Tira A cor da água Aí eu vou girar aqui, pessoal Olha só Aqui na frente aqui, pessoal Ó Aqui na frente aí São as sombras Deixa eu girar aqui E ali na melhor sombra Ali tem o pessoal com som alto Deixa eu parar aqui um pouquinho E mostrar pra vocês Olha só Ó Deixa eu girar o guidão aqui Devagarzinho Olha aí Tô parado girando o guidão, pessoal Eu vou dar um pause Só pra passar Onde tem aquela menina ali na frente, né? Tem um somzão bem alto ali Vou dar um pause Cruzando ali E a gente termina o trajeto Vamos lá Vamos ver se nosso microfone abafa Abafa esse som, né? É um bug, pessoal É um bug É um bug Tá parado ali Vou mostrar pra vocês, pessoal Como que o pessoal faz Quando vem pra cá Vou mostrar pra vocês ali na frente O pessoal tá ali com o guarda-sol Tá com o seu cooler Tá ali com as suas cadeiras É É bom demais isso aqui, pessoal Quem gosta aí Quer vir pra fazer isso aí É simplesmente maravilhoso E a terra tá afundando aqui E o velhinho tá despreparado Né? Olha aí, pessoal Aqui na frente, ó Ó Bem devagarzinho Olha aí, pessoal Aproveitando bastante Vou dar uma paradinha aqui E mostrar pra vocês Olha só Vou parar e girar O nosso guidão aqui Pra mostrar pra vocês Olha aí Olha só Aí o pessoal para, né? Esse aqui trouxe o guarda-sol Trouxe as mesas Trouxe o cooler E tá aqui aproveitando Esse local bacana Vou mirar aqui De repente pode ser A nossa capa do vídeo Vamos que vamos Bora lá Eita Então vou chegar até o finalzinho aqui E encerrar o conteúdo Então tá aqui, pessoal Aqui é o local Pessoal, eu não vou encerrar o conteúdo aqui não Eu vou mostrar ali Eu vou até ler a polícia rodoviária Mostrar o trajeto, pessoal Que não conhece o local aqui Pra saber aonde que vocês vão entrar Então vamos seguindo aqui Bora lá Eita, aqui afundou Não vai ter jeito não Tem que descer Mas vou filmando aí, pessoal Vou girar o guidão mais uma vez Pra vocês verem o local aqui Tá? Então Vamos seguindo até ali Vamos seguindo até ali E eu vou mostrar o local Aonde que vocês vão Entra pra chegar nesse local aqui Né? Já é uma dica de acesso Tá? Então vamos lá Vamos seguindo aqui Aí Chegando ali Na L101 A gente Encerra o conteúdo Beleza? Olha só Então é muito fácil Muito simples Próximo A divisa aqui Com o Pernambuco Você vindo lá de São José da Coroa Grande Atravessou a ponta A ponte, né? A divisa Você segue até Aqui o posto Da polícia rodoviária Onde tem o pessoal Vendendo cocada, né? E vamos ver Vocês vão chegando perto Aí já vai ter Já vai ter bastante gente aí Vendendo Vendendo cocada, né? E aí, pessoal Aí vocês vão entrar Exatamente aqui, ó Tá? Exatamente nesse local Aí vocês vão entrar aqui E vão acessar ali Aí naquela sombra lá Que eu falei que estão Com o som lá Tem uma estradinha Que você consegue chegar Com o seu carro lá Beleza? Olha então Então esse aqui é o local Esse aqui é o local Aqui que eu falo Que é a polícia rodoviária Aqui na PE Na PE não Aqui na AL101 Opa, tudo bem? Tudo bem, meu Então é isso aqui, pessoal Beleza? Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Nossa, esse foi Mais um conteúdo experimental, né? Se vocês gostarem Vão lá nos comentários Gostaram? Vão lá nos comentários Fale lá que gostou Que a gente vai fazer Mais conteúdo assim Pra vocês Mas vamos pedalar Cada vez mais longe Precisa dar uma preparada Também, né, pessoal? Aí a gente pedala Mais longe Quem sabe aí A gente consegue chegar Também até lá E já paratinga Olha aí Beleza? Então vamos que vamos Meu povo É isso aí Já agradecendo a todos Por a grande força Que vocês deram pra nós Aí no canal Vocês viram aí, né, pessoal? Que nós já Ultrapassamos a marca De 48 mil seguidores, né? Bora lá Em busca aí Dos 50 mil, né? É Valeu, meu povo Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Valeu, meu povo É É aqui, ó Aí a guri Ó, tá gravando Tá gravando Aí, ó Beleza Beleza Aí, pessoal Fechamos aí com chave de ouro Com a gurizada ali Vou falar pra vocês agora E tá gravando vocês, viu? Qual é o nome do canal? Do MS Para o Nordeste Você vai lembrar? Se inscreve lá, hein? É Se inscreve lá Se inscreve lá Ó, tanto no Instagram Tanto no Instagram Quanto no YouTube Beleza? Amanhã vai aparecer vocês lá, viu? Eu já tinha encerrado o vídeo Mas dei uma sequência aí Porque vocês são pera Olha aí Valeu, valeu Do MS para o Nordeste Do MS É, deixa eu dar um pause aqui Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau